Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Túlio, professor de Educação Física, e na aula de hoje nós vamos falar sobre os campos de atuação da ginástica. Por que é importante a gente entender quais são os campos de atuação da ginástica? Primeiro porque isso nos possibilita identificar a ginástica em diferentes contextos do nosso cotidiano. Então muitas vezes nós estamos realizando uma atividade e não percebemos que aquilo necessariamente é ginástica. Então é sempre bom a gente entender o contexto em que tal prática está inserido. Segundo, porque agora vocês aí no oitavo ano talvez já estejam buscando, pensando, sonhando com os próximos passos da vida, o que é que pretende fazer no futuro. E se você tiver interesse em trabalhar na área de ginástica, como profissional da educação física, da fisioterapia, da terapia ocupacional ou de outras áreas, você já vai compreender os campos de atuação que a ginástica pode aqui também lhe oferecer no futuro. Bom, basicamente, a ginástica se divide em duas áreas, uma competitiva e uma não competitiva. Claro que o campo de atuação da área competitiva, ele existe dentro das modalidades competitivas, a artística, a rítmica, as modalidades que a gente já vem falando, que a gente já viu em outros momentos. Mas, além desse campo, tem também os não competitivos, tá? Ginástica laboral, ginástica localizada, ginástica de reabilitação, ginástica de condicionamento físico. Então, como é que a gente pode entender um pouquinho cada um deles e como é que essas atividades se apresentam? Bem, a ginástica vai apresentar para a gente alguns campos bem específicos, né? A competição, como eu falei para vocês, o condicionamento físico, que a ginástica que a gente faz muitas vezes em academia, em clubes, tá? Ginástica de demonstração, que são as ginásticas competitivas, mas não no contexto de competição especificamente, onde os atletas ali, os ginastas buscam lhe mostrar suas capacidades, né? Suas destrezas. A fisioterapia, hoje nós temos outras áreas, como a terapia ocupacional, utilizando também elementos ginásticos, elementos da pedagogia, né? Trazendo outras características para essa área. E a conscientização corporal, aonde você vai realizar elementos da ginástica para poder compreender suas limitações, suas potencialidades, ter domínio e controle do seu próprio corpo, como, por exemplo, o Tai Chi Chuan, a Yoga, né? Que são atividades de ginástica que nós fazemos quando estamos buscando ali relaxar, nos conectar com nossa essência, com a natureza, né? Cada um desses segmentos com a sua proposta, com a sua dimensão. Bom, a ginástica de condicionamento físico vai englobar todas as modalidades que tem por objetivo aquisição ou manutenção da condição física do indivíduo normal ou do indivíduo enquanto atleta, né? Então, nós temos a ginástica localizada, ginástica aeróbica, estepe, muitas vezes realizadas em ambientes como academia, que são ambientes aonde realizamos a prática da ginástica voltada para a saúde. A ginástica de competição, como a gente já falou, trampolim acrobático, rítmica, olímpica, ginástica acrobática, são aquelas que realmente utilizamos para competir, que utilizamos como uma forma de vida, né? Esses são atletas profissionais que praticam essa ginástica. As ginásticas fisioterápicas podem ser de fortalecimento ou de reabilitação, tá? Para alguns casos. Elas são responsáveis pela utilização de exercício para prevenção ou para tratamento de doenças, como a ginástica laboral, que você pode fazer em um ambiente de trabalho ou no ambiente escolar, o pilates e a hidroginástica, por exemplo, são aqui alguns dos exemplos que eu trago para vocês. A ginástica de conscientização corporal, né? O pilates também entra nesse grupo, entra nesse enquadramento. O tai chi chuan, a yoga, né? Vão reunir ali elementos para a ginástica de conscientização corporal. A grande maioria desses trabalhos tem origem ali na busca de soluções de problemas físicos e problemas posturais, tá? E a ginástica de demonstração. Como eu falei para vocês, a ginástica de demonstração, ela vai utilizar elementos da ginástica competitiva, como a ginástica rítmica, a ginástica acrobática, mas nesse caso, ela vai se formar como uma ginástica mais geral. E não tem o intuito da competição em si, mas sim a regulamentação como uma demonstração. Quem está ali fazendo, quem está executando, não está buscando vencer, e sim está buscando demonstrar para as pessoas a capacidade da ginástica, os elementos da ginástica. Bom, por fim, eu deixo aqui para vocês uma atividade para que seja respondida. Eu quero que vocês tirem uma foto, façam um print dessa tela, arrumem um meio de salvar esse caça-palavras e busquem aí responder, achar, sublinhar as seguintes palavras. Conscientização corporal, condicionamento físico, fisioterapia, demonstração e competição. Essa é a nossa atividade de hoje. Desejo para vocês um bom final de semana, excelentes estudos, que vocês fiquem bem e até mais, pessoal. Um grande abraço!